Música Cara, treino pra caramba Vai ser daqui a uma semana Vai ser um cara americano 95 quilos No estádio Então assim Tô treinando, treino forte Infelizmente hoje Eu senti a panturrilha de novo Tá foda essa panturrilha aqui Mas assim, por quê? Porque eu pulei pneu ontem, teimoso Pulei muito pneu ontem E aí terminou dando isso, mas é isso Assistir, tem que pagar o preço Mas aí consegui correr, corri de manhã Corri à tarde E treinando, treinando muito a mão Não dá pra ficar na ponta de pé, então Prejudica um pouco o joelhado Porque esse time com menos potência E também prejudica o chute Mas, tudo bem Vamos ver no que vai dar Espero que não estoure Vou deixar vocês com Um bloqueiozinho de joelhada Que eu estava passando ali pro filho dele Coisa bem simples Mas muito eficaz Quando você está no clinch Não aguenta mais tomar joelho Pra poder partir pra outra Pra outra coisa Tipo, pra outra pegada Ou pra botar um cotovelo Você bloqueia, bloqueia ali Pra fazer outra coisa Então é uma coisa bem simplesinha Só manter o clinch Manter a costura Levantar ali o joelho Como se estivesse fazendo um bloque Mas, na verdade, o bloqueio É... Na verdade, o bloqueio é de joelhado Tá? Então fica aí com A pequena aula de hoje E tamo junto Deixa o teu like E sai no canal Valeu! Vou gravar aqui E ai um Oi Resource E ai um Ó Esse Os O que é isso? Tchau, tchau.